5, 4, 3, 2, 1 Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou o Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Thor, Amor e Trovão, mais recente filme da Marvel protagonizado pelo Deus do Trovão. Eu queria aqui, já de início, fazer um agradecimento ao Taika Waititi, diretor de Thor, Amor e Trovão, por ter me dado a desculpa perfeita para iniciar o podcast com Guns N' Roses, porque que outra oportunidade nós teríamos, né, Kel? Afinal de contas, o filme é quase que uma playlist do Spotify de Guns N' Roses e rock dos anos 80, né? Total, total. Virou a trilha sonora do Thor. Combina, super combina Guns N' Roses com esse Thor. Tem até um personagem que é nomeado a partir do Axl Rose, né, ali durante o filme. De repente, né, porque a gente nunca tinha visto o Thor ouvindo Guns N' Roses, né? Mas ele escutava rock lá atrás. Dez anos de Marvel, né, quase quinze anos já de Marvel, a gente nunca tinha visto isso, mas tudo bem. Vamos aceitar que depois que eles vieram para a Terra, né, agora tem a nova Asgard, aí eles pegaram influências, né, daqui da nossa cultura pop. Mas enfim, esse filme, né, gente, Thor, Amor e Trovão, é o segundo filme do Thor, dirigido pelo Taika Waititi, de novo trazendo aí o Chris Hemsworth no papel do Thor. E temos a volta da Natalie Portman, como a Jane Foster e agora também a poderosa Thor, né, o grande chamariz aí para esse filme, a gente vê a Natalie Portman como uma super heroína. Então a gente vai comentar esse filme aqui hoje com spoilers, tá, porque não faria nem sentido a gente fazer um podcast para falar desse longa sem comentar tudo que acontece nele. Então para esse papo a gente chamou mais uma vez aqui o René França, que é crítico, professor, cineasta, grande conhecedor de quadrinhos, e isso é que sempre nos ajuda aqui nas dúvidas quando a gente fala sobre alguma adaptação de HQs. Tudo bom, René? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Com esse filme não tem como estar tudo bom, né, mas vamos sempre aí. Estou chateado, chateado, mas obrigado de novo pelo convite. É verdade, é verdade, que dureza, né, acho que a gente aqui vai compartilhar decepções. É, já vamos avisando, gente, nós três não gostamos, tá? Não, não, já fica aí, já é o primeiro spoiler. Já é o primeiro spoiler. É o spoiler do próprio podcast. Não tenha esperanças. A gente já vai falar sobre o Thor. Antes, rapidamente, só reforçar aqui o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório, se você ainda não é um apoiador ou apoiadora do nosso site, do nosso podcast. Entre lá no nosso site cinematório.com.br, clique no banner, nos links que tem espalhados lá pelas nossas páginas para você conhecer o Cineclube. É a nossa iniciativa para manter o nosso trabalho. É uma campanha de financiamento coletivo para a gente poder pagar as contas de hospedagem, continuar a fazer aqui os podcasts, manter tudo no ar. E você pode fazer parte, aliás, a gente recomenda fortemente que você faça parte do Cineclube Cinematório por meio da Aurelo, né, Kel? Que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de podcasts. Gente, seja Tim Aurelo, sério. É bem legal a ideia deles de nos remunerar com um simples play. A gente já recebe um pouco, mas é um pouco importante. E o financiamento coletivo lá na Aurelo também tem as suas vantagens, né? Também é um espaço legal. Eu tenho gostado bastante, assim, de explorar. Sim, sim. É diferenciado. É mais simples, é mais minimalista. É bem focado nos criadores de conteúdo mesmo, né? Em quem você segue, em quem você apoia. Então, eu acho isso legal, assim. Fica a dica pra você nos apoiar por lá. Porque eu sinto que é algo que vai crescer, sabe? Sim. Enquanto plataforma. E como tá começando, também é preciso a gente explicar um pouco que, obviamente, não tem todas as funcionalidades, né? Que tem no Spotify ou que tem em outros aí que já estão há mais tempo. Mas é só ter um pouquinho de paciência que as coisas vão chegando, sabe? Vão se aprimorando. E por ser brasileiro, né? É algo que a gente deve, não sei, dar essa moral. Sim, sim. Mas ele tem o principal que o Spotify e outros não têm. Que é justamente esse ponto da remuneração. Sim, com certeza. Você que escuta podcasts em outros aplicativos, a gente sabe que tem aplicativos que são mais legais, né? Bonitos e tal. Permite você fazer outras coisas, compartilhar no Instagram, né? Um monte de coisas. Mas esses aplicativos, essas plataformas, não remuneram. Você escuta lá o podcast que você gosta e quem tá ganhando é só a plataforma. A gente tá ganhando em download, mas a gente não consegue manter nosso trabalho só com os downloads. Então é importante também que uma plataforma que vive de anúncios, vive de assinaturas como o Spotify e outras, repartam o bolo também com quem tá alimentando essas plataformas, esses serviços com conteúdo. Podcasters, somente aqueles que têm os programas originais, é que ganham alguma coisa lá. É, que são os programas exclusivos do Spotify, né? A gente simplesmente está lá. Na Aurelo é diferente. A gente é parceiro da Aurelo também, né? Então, a gente tem a remuneração garantida pelo Play. Isso que é mais legal, né? Tem o crowdfunding, mas também tem o Play. Se você escuta pela Aurelo, a gente já ganha, mesmo que você não contribua com a campanha de financiamento. Só de escutar, você já está nos ajudando, né? E compartilhando, claro, com outras pessoas. Então, é uma iniciativa que a gente apoia, que a gente fica feliz de fazer parte. E a gente torce muito para que você também valorize, né? Esse trabalho que Aurela tem feito. E automaticamente, você também estará valorizando o trabalho que eu e a Akel fazemos aqui. É, exatamente. Considere com carinho escutar a gente por lá, ou nos apoiar por lá. É bem importante para a gente, tá? É só acessar, então, cinematório.com.br e lá tem o link para você se juntar a nós. Thor, amor e trovão. Thor, love and thunder. A história base desse filme, ela vem das HQs da Marvel, especificamente, de um arco que foi escrito pelo quadrinista Jason Aaron, utilizando, claro, personagens criados pelo Stan Lee. E, nesse arco, a gente tem a Jane Foster assumindo o martelo do Thor, né? Ela se torna, então, a poderosa Thor. Obviamente, o filme faz alterações em relação aos quadrinhos. E tudo dentro desse esquema aí de comédia que o Taika Waititi já tinha proposto lá no Thor Ragnarok, que é o filme solo do Thor anterior a esse. Entre o Thor Ragnarok e o Thor, amor e trovão, aconteceu tudo aquilo que a gente viu em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, mais todas as outras coisas aí dos outros filmes da Marvel, né? Então, tem uma história enorme aí entre uma coisa e outra, mas a gente pega, nesse quesito da comédia, uma continuidade, eu diria até que, na verdade, uma ampliação, uma intensificação dessa proposta estética e narrativa que o Taika Waititi tinha usado lá. Se você pegar o Thor de Vingadores Guerra Infinita Ultimato, é um personagem que tem uma abordagem diferente, né? Do que o Taika Waititi propõe. Apesar de os irmãos russos também terem usado, né? Um pouco dessa veia cômica aí que foi colocada no personagem do Thor, né? Principalmente ali depois que ele é derrotado, né? Pelo Thanos, e aí entra naquela crise depressiva e é mostrado lá, né? Ele engorda, fica fora de forma, né? Então, tem um humor ali nessa situação. Mas o Taika Waititi é só humor o tempo inteiro com o Thor, né? Virou mesmo um personagem que é uma paródia dele mesmo, eu diria. O Renê, que está aqui com a gente, conhece os quadrinhos. Então, em primeiro lugar, Renê, eu queria que você nos dissesse se nos quadrinhos que tem essa história da Jane, né? Que é uma história trágica, que envolve um câncer, né? Ela usar os poderes do Thor, do martelo, né? E tudo aquilo tem uma ligação com a situação o quadro de saúde dela, né? E é uma coisa que, no filme que a gente vê agora, está ali representada. Mas eu queria saber se nos quadrinhos também tem essa proposta, sabe? Desse humor. Ou se, pelo menos, assim, é um pouco mais atenuado. Ou se vai para o drama mesmo, né? Se é uma coisa mais pesada, né? Que, inclusive, deixa para o Thor um legado mais sombrio, né? Em relação ao que acontece com a Jane. Então, você que conhece os quadrinhos, diz para a gente. Faz para a gente essa comparação. Com certeza é bem mais dramático, bem mais pesado. É curioso, né? Porque quando eu lia lá a Thor, e quando... Inclusive, anunciaram o primeiro filme, eu fiquei... Para mim, Thor era assim, é um Senhor dos Anéis da Marvel, né? Vai ser um filme assim. Sim. E aí, o primeiro filme lá do Kenneth Branagh, eu fiquei super decepcionado, porque era todo uma cidadezinha. Na Terra. Aí, no segundo filme, eu falei, opa, agora vai. Tem um diretor até de Game of Thrones. Sim, sim. De novo, não deu muito certo. E funcionou para mim. Eu acho super divertido o Ragnarok. Porque tem humor, mas mantém um caráter épico. Tem drama com a vilã, com a Hela, com a morte do Odin. Sim. Enfim, eu acho que tem uma dosagem interessante ali. E aí, quando veio o anúncio de que teria a Natalie Portman de volta como Thor, né? Que fizeram um grande anúncio, ela segurando o martelo. Então, já estava claro que era esse arco aí do personagem que o Renato citou. E eu pensei assim, nossa, como que o Taika vai equilibrar uma coisa tão pesada, né? E pouco depois, ele lançou o Jojo Rabbit, e eu pensei assim, é isso que ele vai fazer. Ele vai trazer humor, mas uma história dramática, vai fazer meio uma comédia dramática, alguma coisa assim. Porque me parece que era isso que o material original tinha, né? Por base. E acabou que não foi, assim. Ele acabou esvaziando praticamente todo o drama, quase como se tivesse medo do drama, medo da gente se sentir um pouco mais por aqueles personagens, né? Pela comédia. A história da Jane Foster como Thor, ela, na verdade, está ligada, é o mesmo autor, né? O Jason Aaron, com exatamente o vilão que é feito aqui pelo Christian Bale, que é o Gore, que é um vilão criado recentemente por esse autor, é 2013 ou 2014, se não me engano. Ó, bem recente. Num arco, né? Numa saga chamada Carniceiro dos Deuses. Que o Thor começa a encontrar deuses mortos. Na verdade, é uma história que se passa em três tempos distantes. A gente tem o Thor, tipo, 800 anos no passado, o Thor no presente, o Thor milhares de anos no futuro, já velho. Olha só. E ele lhe dando... Uma coisa para ir through detective, ele está encontrando indícios desse... de alguém que está matando os deuses, em diferentes lugares. E aí tem todo um mistério de quem que é que está fazendo isso, até que se revela esse Gore, que ele vai tentar matar o Thor. Inclusive, no primeiro encontro dele, tem uma cena muito legal que foi aproveitada no Ragnarok, só que com a Hela, né? Feito pela Cate Blanchett, que é uma hora que o Thor está apanhando muito dele. E ele mata os deuses. Ele é de uma outra espécie, né? Meio alienígena ali. Então, ele não conhece os deuses nórdicos e tal. Então, ele mata os deuses só por serem deuses, assim. E ele fica batendo no Thor e fala assim, mas você é deus do quê? Você é deus do quê? E aí vem o trovão, que tem essa cena no Ragnarok, né? Que a Hela fica falando de ser deus do quê mesmo. E vem um raio e salva o Thor ali, né? Atingindo ela. É a mesma coisa que acontece só com esse vilão Gore. Entendi. E é um vilão muito interessante, porque depois de um tempo que é contada a origem dele, ele tinha uma mãe super crente nos deuses e aí a mãe dele é devorada em frente à estátua lá de um dos deuses. Aí ele passa uma vida de dificuldade, ele tem uma esposa que também é crente nos deuses. Acontece o terremoto, ela cai, morre. Aí eles estão vagando pelo deserto, o filho dele morre de fome nos braços dele. Eles tentaram meio que resumir isso lá no prólogo, né? Do Thor, amor e trovão. Na abertura. E aí ele chega à conclusão que os deuses não existem. porque se eles existissem, eles estariam fazendo alguma coisa para essas pessoas ali que acreditam, que rezam, que fazem oferendas. E aí a partir do momento que ele não acredita, ele é banido lá do grupo dele e ele vê caindo tipo um cometa e na verdade são dois deuses lutando um contra o outro e exatamente um deles é que mata o outro, mas acaba morrendo junto que tem como se tivesse essa espada que tem no filme ali. E o deus que está morrendo pede ajuda para ele e ele fica revoltado. Ele fica ainda mais revoltado ao descobrir que os deuses existem. Ele fala, peraí, então vocês existem e não estavam nem aí para a gente? A gente sofrendo e vocês não fazendo nada? E aí a origem daquela espada dele tem a ver com o Venom, mas a quadrinha é tudo muito misturada. Porque meio que vem uma coisa como se fosse um simbionte nele e passa a fazer parte ali do corpo dele, e a espada é meio integrada ao corpo dele. Na verdade, ela tem origem lá no deus dos simbiontes, enfim, é outra longa história aí. Mas aí ele se torna esse matador de deus. Então é um personagem que para mim é o primeiro grande desperdício do filme porque ele traz uma discussão teológica muito interessante. Ele é uma pessoa que está discutindo imortalidade, está discutindo, é como se fosse o ateu e o crente. Só que no universo Marvel existem deuses e ponto. não é uma questão de fé, os deuses existem. Então você tem um personagem que está literalmente matando os deuses porque ele entende que a humanidade ou as pessoas ou todos os seres vivos serão melhores se não existirem deuses. Então ele tinha tudo para ser um vilão tipo que o Monger ou Thanos, que mesmo sendo um vilão ele geraria algum debate, alguma conversa do tipo será que esse cara tem razão disso aqui? Será que não? É, isso que eu pensei é o Thanos dos deuses, né? Vai estalar o dedo para matar os deuses. É, porque é muito interessante porque ele defende mesmo isso, né? De que assim, a gente vai ser muito melhor, muito mais feliz se não houver os deuses, né? No filme virou só uma coisa de vingança. Sim. Inclusive a solução final dele é ir para uma divindade fazer um pedido, né? O cara que é contra a divindade. Tem umas coisas meio bizarras no filme. E aí o que acontece? O Thor tem toda a luta, tem toda a história do Thor com esse deus. Aí tem uma outra saga que chama, acho que Pecado Original, que o Nick Fury fala uma coisa no ouvido do Thor, sussurra uma coisa no ouvido do Thor. O Thor deixa o martelo cair e não consegue mais levantar. Ele se torna indigno. E foi um super mistério o que o Nick Fury faz no ouvido do Thor para o Thor não conseguir mais. O Thor deixa de chamar Thor, ele passa a chamar Odinson e manteram durante três anos esse mistério do que foi falado. O que ele falou foi o Gor tem razão. E ao falar isso, o Thor questionou o próprio papel dos deuses e a partir disso ele, como deus, deixou de ser digno de levantar o martelo. Ele começou a achar que os deuses eram um problema ou eram imúteis e tal. E é nesse período em que o martelo está caído que vai surgir a Thor, que é a Jane Foster. Entendi. O martelo fica caído lá, um tanto de gente, parece a espada do rei Arthur, um tanto de gente, até o próprio Odin tenta carregar o martelo, ninguém consegue. E aí, numa edição do nada aparece a Thor. E não é, aí isso é bom deixar claro, isso não é Lady Thor, não é Mulher Thor, igual tem Mulher Aranha, Bate Uma, não. É Thor. Sim. A capa da revista está ela e durante anos mesmo, Thor era essa mulher. E a gente não sabe que é a Jane Foster, até porque ela estava sumindo dos quadrinhos na época. Tem uma nova Thor, ela lá com o martelo, está fazendo mil coisas, é uma super heroína, e eles guardaram por sete meses a revelação de que é a Jane Foster. E aí é isso, a Jane Foster, ela está com câncer, ela não aceita tecnologia asgardiana, porque ela acha que ela tem que usar isso com o que tem dela na Terra e ela como cientista e como, enfim, é parecido um pouco no filme, tem isso, mas bem no inicio de leve, de ela achar que ela tem que enfrentar como um ser humano mesmo, um terráqueo e tal, ela não pode tomar atalhos em relação a isso. Aí meio que o martelo chama ela e essa é a dignidade delas, então tem uma mensagem muito legal de luta contra o câncer, da dignidade, etc, e aí que ela consegue então ser digna e se torna Thor, só que todas as vezes que ela se torna Thor, a quimioterapia regride para o zero, então o tratamento para o efeito. Então, e a cada vez que ela faz isso, ela meio que se torna mais digna, porque ela está usando o poder para salvar pessoas, para salvar várias coisas, e isso está matando ela. então, enfim, vai levando para uma, não sei, acho que não vou dar spoiler aqui dos quadros, porque os quadros são muito mais legais que o filme, mas tem todo um fechamento e tal, dessa história, que é super emocionante, e, então assim, vocês veem como que é, então assim, aqui primeiro no filme você tem o Thor e tem a Jane, você tem, quando se tivesse dois Thors, lá não, o Thor não é Thor, ele chamou de um som, e ela é a Thor, ela é a poderosa Thor, e todo o sacrifício dela, na luta dela pessoalmente contra o câncer, e na forma como o ser uma heroína está matando ela, vai se refletindo nas histórias, nos personagens, e em tudo que ela vai fazendo, cada vez que ela, tudo que ela faz é mais dramático, é mais emocionante, e a gente admira ela ainda mais por causa disso, e aí dá uma ideia de como que é diferente para o filme, e como que isso foi muito esvaziado no filme, a própria cena que era para ser muito emocionante quando ela revela para o Thor que ela está com câncer, em seguida vem uma piadinha, ela fala alguma coisa, aí vem uma história de que o martelo, o machado está conseguindo um martelo, enfim, então tantas coisas que não tem, e o meu problema não é que não tem nos quadrinhos, é assim, se queria fazer uma comédia romântica, podia fazer de outra forma, sem exatamente aproveitar esse arco, até deixar esse arco mais para frente, se queria fazer essa história que tem um tanto de criança sequestrada por um vilão, e a jornada é o Thor, passar a acreditar em si mesmo, e até, sei lá, no final aprender a ser pai, que é meio isso assim, podia ser um outro vilão qualquer que não gore, qualquer um poderia contar essa mesma história que está no filme, então me parece desperdício de um vilão muito bom, e de uma personagem muito boa que é a Poderosa Thor, e acho que aí o Taika meio que pisou na bola nesse caso aí. Nossa, assim, René, enquanto você descrevia o que acontece nos quadrinhos, eu só imaginava, assim, esse filme eu queria ver, não sei você, Kel, mas essa história que, pô, já existe, já foi contada nos quadrinhos, já está ali, por que que não pegaram e levaram para o cinema, por que que mudaram tanta coisa e transformaram nessa comédia, eu não diria nem que é comédia romântica, assim, é comédia burlesca, sabe, a impressão que eu tenho é que o filme todo é aquele teatrinho lá de Asgard, que eles ficam reencenando com o Matt Damon ou o Sam Neill, me dá essa impressão que o filme todo virou isso, eles lá, tipo, parodiando as coisas, sabe, brincando de deuses e tal, nossa, eu acredito que para Kel, quando viu o anúncio de que teria a poderosa Thor, acho que todas as mulheres que viram lá, que são fãs da Marvel, viram que, pô, que massa, vão ressignificar a personagem da Natalie Portman, que vinha sendo tão deixada de lado, vinha sendo só esse par romântico mesmo, jogado de escanteio, chegou até a sumir na franquia, finalmente, né, vai, eu que sou um fã da Natalie, também fiquei super feliz, né, de ver, pô, agora finalmente ela vai, né, ser a super heroína, a protagonista do negócio todo, cara, foi uma decepção para você, Kel, ver no que transformaram essa história que parece ser tão bonita, a gente não leu, né, igual o Renê, mas parece ser tão bonita, né, tão bem construída aí nos quadrinhos, nisso que está no filme. É, eu me lembrei daquela história do Gilberto Gil, que ele conta como que fez a música do Superman, e que foi porque eu vi o Caetano Veloso contando sobre o filme, e aí o inspirou tanto, ele contando sobre o filme, que aí, rendeu música e tal. É, basicamente isso, assim, o Renê contando o que está nos quadrinhos, sem dar spoilers, inclusive, tornou muito mais interessante aqui, até na minha imaginação, assim, como que seria, sabe, porque são dois arcos muito dramáticos, cheios de discussões interessantes, tanto do Gore quanto da Jane Foster, aí como poderosa Thor, e algo que eu achei péssimo, assim, além do esvaziamento, é que vendem muito essa ideia, né, de um filme preocupado com a diversidade, empoderamento feminino, enfim, criou-se essa expectativa em torno das personagens femininas, e aqui não estou falando apenas da poderosa Thor, estou falando também da Valkyria, que também foi bastante subaproveitada, né, talvez no Ragnarok ela está bem melhor do que aqui, está super, ela despontou, assim, como uma personagem forte lá no Ragnarok, para aqui também cair na, na, no completo esvaziamento, assim, então, é, eu achei bem, bem ruim, assim, eu me senti enganada, sabe, eu como consumidora, né, eu como pessoa que vai ao filme e que teve essa expectativa, é, enfim, que teve, que teve esse interesse mexido, sabe, olha, a Natalie Portman, como poderosa Thor, né, falava-se muito em como ela é, treinou, né, em como, inclusive as fotos mostrando ela forte e tal, enfim, criou essa, esse interesse, assim, de uma força feminina, de, de algo poderoso mesmo, e aí você chega, vê no filme, não é nada disso, assim, inclusive, é, fiquei interessada nesse ponto, agora, porque o René falou que nos quadrinhos, ela é a Thor, ela é o Thor, enfim, não tem outro, aqui no filme é como se ela, então, não se bastasse como o Thor, é preciso dividi-la com o Thor homem, sabe, então é isso, assim, tá fazendo o contrário do empoderamento feminino, tá dizendo que ela não é suficiente como o Thor, a gente ainda tem que mantê-lo, né, com seus poderes, e não só com seus poderes, mas mantê-lo à frente das batalhas, né, à frente das lutas, e decidindo as coisas, enfim, elas são coadjuvantes, assim, é claro que ela tem uma importância ali ao final, porque ela que salva ele, né, ela que, ele tá praticamente na mão ali do Gor, e aí ela ressurge pra salvá-lo, mas isso não é suficiente, entende? Usar como uma deus ex-máquina, é, usá-la como uma solução, não é o que eu tava imaginando, assim, eu realmente achei que ela tivesse um desenvolvimento melhor, e essa parada do câncer, né, de ser esvaziado, e não te dar um, não te colocar num lugar, assim, de realmente sentir por essas pessoas, eu achei muito cruel, inclusive, porque o câncer é algo real, né, pessoas passam por isso, eu tenho uma cunhada que tá passando por isso, então eu fico imaginando que pra quem vive isso, inclusive, pode até ser bastante decepcionante nesse sentido, de que tá sempre tendo uma piadinha ali pra amenizar, sabe? É, e assim, eu não acho que o humor seja o problema, é realmente a forma como esse humor vai lidar com o que é pesado, né, não pra diminuir a sua importância, né, e aqui parece que ele tá servindo pra isso, assim, parece que tudo é pra ser comédia, inclusive as coisas que não são, e aí eu realmente não consegui me conectar com o filme, e acho que o que ele faz em Ragnarok eu gosto, aqui ele exagera demais, muito, né, talvez lá no início, né, no início na Marvel, no início na indústria, né, pensando o diretor, ele talvez tenha tenha sido mais inteligente, mais criativo do que agora que já tá estabelecido, sabe? Fiquei pensando nisso, porque passaram muitos anos, né, ele agora está em outra posição, assim, e aí, ele tá fazendo mil coisas, inclusive, né? Sim, o próximo Star Wars é dele, pois é, que inclusive gera muita preocupação. agora tá gerando muita preocupação, né? E aí, eu fiquei pensando nisso, será que, né, nesse estado em que ele se encontra que é mais confortável, tenha deixado ele mais desleixado, sabe? Porque eu fiquei, eu fiquei pensando muito nessa diferença, assim, né, de um filme pra outro. É, eu concordo muito com a sua crítica, quando você fala da Jane não se bastar, né, enquanto Thor. E não só ela, mas ela e a Valkyria não bastam, porque no primeiro confronto que os três têm com o Gor, a Valkyria e a Jane perdem a batalha, e elas são tiradas de campo, né, pro Thor continuar sozinho. E depois, ao final, a Valkyria nem participa também. É, cara, eu achei isso assim, sabe, vai contra tudo isso que os estúdios de Hollywood, nem só a Marvel, têm colocado, né, de botar as mulheres protagonistas das histórias, né, mostrá-las como dignas de serem, né, as heroínas de ação mesmo, terem essa jornada própria, aqui eles simplesmente tiram as duas de batalha e colocam só o Thor. Fala assim, caramba, duas, duas, cara, são, tipo, elas são poderosas tal qual o Thor, sabe, eu achei muito assim, cara, que, sabe, que retrocesso, né, você fazer isso. Então, me incomodou também, eu fiquei decepcionado da forma como utilizaram as duas personagens, e em relação ao humor, assim, cara, eu gosto do Taika Waititi, sabe, mas já me gerava uma certa preocupação no próprio Jojo Habit, naquela introdução, né, quando você começa a ver o filme meio assim, meio abismado, né, que o cara tá fazendo aquela comédia toda com Hitler e tal, depois, aquilo muda de tom e você entende porque que tá daquele jeito. É, se torna melancólico. Mas, assim, eu já fiquei meio com o pé atrás, porque o cara tá fazendo a comédia com base numa tragédia que a nossa humanidade, né, a nossa sociedade sofreu, né, uma das piores coisas que já foram feitas nesse planeta. No Thor Ragnarok, você ainda pode questionar também que ali tem comédia misturada com o Apocalipse, né, porque a Asgard é detonada, né, muita gente morre, tem toda aquela coisa ali. E aqui é câncer, né, aí eu já começo a ficar assim, pô, esse cara tá, sabe, ele tá sendo muito arriscado. Ele tá propondo umas ligações, assim, com as coisas que, sei lá, e eu senti muito isso, que o impacto emocional com esse filme é zero por causa disso. Você começa a ver ali a Jane, você reencontra a Jane, né, depois de tanto tempo, naquela clínica, fazendo a quimioterapia, ali ela já começa a brincar com o negócio, né, ela aperta a bolsinha, assim, do remédio lá pra andar mais rápido. E parece que, assim, eu tenho que sair daqui e correr porque eu tenho que trabalhar. Eu já fiquei assim, porque eu, como nunca tive uma experiência dessa de conviver com alguém com câncer, eu fico sempre assim, cara, é uma coisa muito séria, né, não dá pra brincar com câncer de jeito nenhum. Mas, talvez, quem passe por isso queira ver algum tipo de situação que alivia um pouco a dor, sabe, e às vezes algum tipo de humor é permitido. Mas aí, só as pessoas que passam por isso vão ver essa cena e dizer, pô, isso aqui passou do limite. Mas ali eu já senti, já fiquei um pouco incomodado, sabe, assim, nossa, pra onde que ele vai nesse caminho? Mas aí, ao longo do filme, ele não volta a fazer piada com câncer, nem nada, mas o impacto emocional é totalmente diluído. Porque cada vez que ele retorna nessa questão da doença, como o René disse, vem logo depois numa piada. E aí, quando você chega ao final do filme que vai ter o grande sacrifício, eu acho até bonito, sabe, a forma como resolve, como que ela acaba, né, indo pra aquele, eles vão pra aquele lugar, né, que é a eternidade, né. Me lembrou, inclusive, quando Thanos dá o estalo lá no Guerra Infinita, que ele aparece naquele lugar que tô cheio de água, tá ele e a Gamora pequenininha, né, então, me lembrou aquela cena, aquele lugar pra onde eles vão ali depois do... Na verdade, essa cena é boa. ...do confronto com o Thor, né, no final. Eu achei bonito ali tudo, mas depois que ela vai e vira, né, aqueles brilhos lá, aquelas estrelinhas e tal, e ela morre, eu não senti emoção nenhuma, e eu vejo, assim, que o Thor também não tá impactado por nada, sabe, parece que o filme passa por isso, e aí me dá essa sensação também de que ela foi usada como a deusa ex-máquina, né, citando aqui a Kel, mas também ela foi usada como um meio pro Thor vencer a luta. Ela mesma é uma desculpa, sabe, pro filme acontecer, não um motivo mesmo pra ela ter essa história, ela ser a protagonista, ela é um meio, sabe, pro Thor chegar a algum lugar e se provar heroico de novo. então eu acho muito complicado. E o humor é isso, né, o humor de internet, sabe, por aquelas cabras lá, carneiro, cabrito, não sei o que bicho que é aquele. Bode. Cara, na hora que deu aquele grito no começo, eu falei assim, gente, é o meme lá de quantos anos atrás, né, do cabrito lá gritando igual gente, e aquilo repete o filme inteiro, cara. Pois é, acho até que poderia utilizar, né, não é que, nossa, vocês também querem, você não quer que tenha nada de humor. Ok, né, pegar a questão do meme com uma questão que existe na mitologia nórdica, né, e que eu acho que também existe no quadrinho, né, Renê? Essa coisa de serem os bodes que fazem o transporte e tal. E aí, eu fiquei pensando assim, mas, olha, use uma vez, duas, e pronto. sabe, não fique voltando nisso, o problema é que ele volta nisso, assim, toda hora, sabe, fica meio irritante, assim, pelo menos pra mim, né, eu achei meio exagerado. O universo cinematográfico Marvel estabeleceu que o machado do Thor abre a Bride Frost que ele pode ir pra qualquer lugar, então, assim, ele não precisa de bode voador nesse universo. Pois é, não tem porquê, assim, eles, enfim, eles colocam uma coisa lá como se o machado tivesse... Com raiva dele. Com ciúme, né, com raiva. Aliás, está complementando tem uma coisa, comentando que a Raquel falou, que nos quadrinhos a Jane, ela consegue um martelo porque ela é digna pela luta dela. aqui no filme dá a impressão de que o Thor pediu pro martelo proteger ela, né? Sim. Dá a impressão não. Pra mim, eu acho que é isso mesmo. O martelo salvou ela porque o Thor pediu, não porque ela é digna, né? E acho que falta isso também, no início tem a amiga dela lá, eu acho que faltava cenas da gente entender o preço que ela está pagando, porque às vezes dá uma ideia também, que é tipo assim, ah, ela vai morrer de qualquer jeito, então ela está aproveitando pra se arriscar e ser heroína já que ela já vai morrer de câncer. Mas não, a quimioterapia está fazendo efeito e ela ser heroína que está matando ela, né? Isso não tem, porque a gente não tem esse paralelo dos outros personagens humanos conversando com ela, tem que ter um interlocutor pra gente entender isso. Exatamente. Então acho que esvazia muito o heroísmo dela, fora que o Thor é a dos personagens da Marvel que tem as melhores entradas, assim, no cinema, tem o próprio Taika lá no Ragnarok tocando o Led Zeppelin, chegando cheio de rádio, no Guerra Infinita, ele chega lá em Wakanda e quando a Jane Foster aparece pela primeira vez como Thor, eu achei super, sabe assim, também está um tanto de gente gritando, parecendo uma torcida, o Thor assim, que isso, é o Mjolnir, não sei o que, e era pra ser ali uma grande entrada, tem uma nova heroína surgindo no cinema e não é, assim, eu não achei emocionante a primeira aparição dela, também em seguida, assim que ela aparece, já vem piadinha também, o Thor chamando o Martelo como se fosse um cachorro, né, enfim, é tudo, então é isso, não é exatamente contra a comédia, contra o humor, mas eu acho que virou uma paródia mesmo, e aí, se você quer fazer a paródia, você precisa, então, abrir mão de algumas coisas pra isso ser paródia, mas não dá pra você fazer paródia e contar uma história de amor, fazer a paródia e discutir divindades, fazer paródia e heroísmo, assim, a paródia, ela é a paródia, ela vai corroer e destruir tudo ali ao redor, né, e parece que é um filme que ele quer contar uma história de amor, assim, de todas as formas de amor, de várias formas de amor, de que o amor vence, etc, mas ao fazer isso dentro do gênero da paródia, essa mensagem não existe, porque tudo, a paródia, ela vai consumindo tudo, né, e aí fica um filme que ele, ele não vai nem pra um lado, nem pro outro, ele não passa a mensagem, ele não passa o drama, a paródia, também ela fica no meio termo, porque tem algumas coisas que ele quer tratar de forma mais séria, o Christian Bale parece que tá em outro filme que não é paródia, tudo é esquisito, É, parece que não tem uma costura entre as coisas, né, é, ficou tudo desconjuntado, assim, eu também senti que o Christian Bale não tá numa paródia, ele realmente queria, ele tá, ele tá entregando camadas desse personagem, e o filme tá recusando isso, Aquele prólogo parece que é outra coisa, nem parece que é do mesmo filme, né, Pois é, A carga dramática, a entrega do Christian Bale, que a gente tá acostumado a ver, né, a personagem, assim, então, é outra, parece que é outro filme mesmo, ele tá em outro filme. Já a Nátaly, eu achei que não teve espaço nem pra isso, assim, sabe? Pois é, né, estranho, ela já tinha falado que nem ia voltar mais pra Marvel, né, uma baita atriz, né, vencedora de Oscar, enfim, a gente conhece, a Nátaly, agora, ela deu uma entrevista falando que muita coisa foi cortada, né, que eles filmaram foi cortada, eu não vou fazer campanha pra White It Cut, de Thor, Amor e Trovão, mas, White It Cut, eu nem, nem acho que foi um problema, assim, né, dele não ter tido controle sobre o filme, é claro que a gente sabe que o, os produtores, né, o estúdio influenciam nessas horas de determinar qual direção que eles querem pro, pro, pra franquia, né, mas não me parece ser o caso, ainda mais, como a gente falou, né, ele é um, um diretor que, hoje, ele tem muito, mais poder, né, ele não é um cara que tá chegando agora em Hollywood, mas, não me parece, sabe, que assim, cortou porque, deve ser um monte de piadinha também que foi cortada, né, porque seria outro filme com outro tom, não. E, René, eu tenho uma dúvida aqui em relação aos quadrinhos, a Jenny Foster, enquanto Thor, ela tinha a aparência Thor, tipo assim, ela mudava de aparência ou ela era a Jenny Foster, sabe, porque no filme eu senti que era também quase que um, uma fantasia de Thor, assim, né, porque quando ela era a Poderosa Thor, ela era uma versão feminina do, do Chris Hemsworth, né, o cabelo muda, e aí tem todo um penteado, e aí tem até maquiagem, o que eu também achei muito exagerado, é, né, É porque o Thor é Thor o tempo todo, né, ele não, ele não tem tipo um disfarce, mesmo quando ele nunca... Nos quadrinhos tem o Donald Blake, que é um médico, com o Manco lá, que vira o Thor, né, aí ele segue meio isso, ela muda de forma, tanto que ele não reconhece ela quando ele... Ah, entendi. Como Thor. E ainda mais porque nos quadrinhos ela tá muito mal mesmo, ela tá muito magra, sem cabelo, sabe, e aí como Thor ela tá com o cabelo esvaçante, louro, forte e tal, então ela muda fisicamente. Entendi. Pois é, nossa, agora, eu acho que tem até uma coisa interessante, se você pensar nesse lado da paródia, de demistificar os mitos, porque naquela cena que se passa lá, que tem os eus, né, os outros deuses todos, ali eu acho até interessante, sabe, mostrar os eus daquele jeito, o Russell Crowe, né, todo bufão daquele jeito lá, fazendo aquelas, com a língua presa, fazendo aquela coisa, quando você imagina os eus, e até pelo que o próprio Thor fica falando, né, antes de chegar lá, você imagina esses eus da mitologia grega, né, o deus todo poderoso e tal, fodão, quando chega lá é um cara ridícula. Ainda mais que o Odin era o Anthony Hopkins. Exatamente, né, então eu acho até interessante, pelo lado da paródia, você desmistificar esses mitos, né, mas, sabe, é isso, eu acho que o filme, ele fica mudando de tom o tempo todo, e aí não dá liga mesmo. E eu nem sei também, se eu queria ver isso no filme do Thor, sabe, assim, no filme de paródia mesmo. Não é o tipo de, de coisa que me atrai no universo Marvel, sabe, sabe, que é diferente, por exemplo, quando você vê o Doutor Estranho no multiverso da loucura, que ele muda o tom e vai para o horror, ali faz sentido, para a história que está sendo contada, com os personagens que eles estão vivendo, né, aqui, sabe, vão pensar que todos ali passaram pela mesma tragédia. Gente, e o Thor tem uma história super trágica também, o próprio filme resgata isso, né, de uma maneira assim, também levando um pouco para piada, mas resgatando o tanto de pessoas importantes que ele perdeu. É, parece que ele é tipo, sabe, nem os Guardiões da Galáxia, que são o núcleo cômico da Marvel, tão, tão debochados, tão, sabe, fora assim da atmosfera, quanto o Thor, que virou um bobão mesmo. O Thor ficou muito burro de repente, né, assim, É, cara. Ele não entende, o Peter Quill faz umas coisas com ele, ele fica assim, é, não, é, sua nave, minha nave, não sei o que é isso, que assim, Nossa. E aí que eu falo. É, bobão, bobão, fica um bobão, assim, tolo. Quando você pensa no uso das músicas de rock, do Guns N' Roses, aí me parece que também é uma paródia, entendeu? Como quem, os roqueiros que gostam de Guns N' Roses fossem um monte de bobos, igual o Thor. Parece que o Parker tá falando isso também. Isso eu acho que tem a ver, por isso que eu falei que combina com esse Thor, porque assim, Guns N' Roses, eu gosto, tá, gente? Mas, no mundo rock and roll, ele é visto como o rock farofa, entende? Então, assim, por ser o rock farofa, aí fica perfeito pra um Thor farofa. É isso. É isso. É verdade, é verdade, mas eu fico imaginando assim, a pessoa que é fã de Guns N' Roses mesmo, entendeu? Ela vai ver o filme, e ela pode achar que aquilo é uma homenagem, mas, na verdade, ele tá errando da cara dessas pessoas. Não, fã, você aí, fã de Guns N' Roses, sinto informar-lhe, mas faz parte da paródia, ok? E, assim, eu acho que aí tudo bem, né? Nessa parte, eu acho que tudo bem, É tipo o... Tá brincando com bobagem. O Jack Black lá, aquela banda do Jack Black. É, exatamente. Que é a zoeira. E eu acho que o fã de Guns N' Roses tem consciência disso também, sabe? Dessa parada aí, de ser fácil. O problema pra mim, eu acho que é mesmo se a gente entender, se é, não, então tá, é paródia, a proposta é essa, talvez eu não seja o público, mas mesmo assim, né? O filme continua tendo um tanto de problema, né? Sim. De roteiro mesmo, de tramo, tanto de coisa que não faz sentido, que não tem muita explicação, né? É, é, primeiro que eu acho, assim, antes, dá uma impressão de que esse universo da Marvel tá muito bagunçado mesmo. Sim. Se eles cresceram demais. Porque a primeira coisa que o filme faz é, assim, as promessas que foram estabelecidas no final de Ultimato, a gente vai acabar com isso. Então, assim, Thor com Guardiões, sai, Valkyrie é rei de Asgard, tira ela de lá. Então, assim, tinha um tanto de coisa que, no final, a gente achava legal, quando viu lá o Ultimato, nossa, agora vai ser as Guardians of the Galaxy. Como vai ser o Thor com os Guardiões? Nossa, como vai ser a Valkyrie aqui, tendo que ser uma administradora e tal? Não, aquilo é, tipo assim, não, vamos, isso que os irmãos russos atrapalharam aqui, vamos agora resolver. e vão jogar o personagem para onde que a gente quer que ir. Então, tira eles dos Guardiões, tira a Valkyrie de Nova Asgard, vamos fazer nossa aventura aqui. Nossa, você foi na música. E aí vai, as mortes vão acontecendo e os deuses vão pedir ajuda para os Guardiões da Galáxia, eles que recebem. É, não faz sentido, entendeu? É, exatamente. o final de ajuda é para os Guardiões, os Guardiões que vão impedir isso, aí o Thor fica para trás, para ele, enquanto os Guardiões vão. Nossa. Aí tem um plano que não faz sentido, de ir lá pedir ajuda para os deuses, e aí se estão indo pedir ajuda, por que estão indo disfarçados? Ele é o Thor, ele é o deus, por que ele não vai pedir uma audiência? Mas aí depois, ele, no final, ele simplesmente divide o poder dele com um tanto de criança, então para que ele precisava, ele não podia pegar as Guardiões e ter dividido o poder dele, feito um exército, e lá, se ele tem esse poder de dividir o poder, enfim, é tudo meio jogado, você fica, sei lá. E o raio, o raio dos deuses? Ai, esse raio me deu raiva, porque, né, é colocado assim como uma arma, não, a gente precisa pegar ela, pegando ela, a gente, não, vai ser foda, a gente vai chegar lá e arrebentar. Véi, apareceu um, sei lá, um trenzinho de um desfile, assim, que você usa, sabe, de festinha de criança mesmo, e tal, de cosplay, enfim, me pareceu um acessório de cosplay, assim, que coisa horrível aquilo, carregar aquele raio na mão, sabe, que trem mais, é a arma de Zeus, tá, eu entendi, né, essa brincadeira aí, essa desmistificação, em relação ao todo poderoso Zeus, e tal, é, aliás, acho também muito mal aproveitado, esse núcleo lá, que tem deuses de várias mitologias, né, uma coisa assim, tem um bichinho de videogame lá, que eu fiquei, eu não entendi a referência, porque eu não sou dessa geração, mas enfim, eu não lembro do bichinho, não, eu acho que é humor de internet também, pode ser, mas aí também seria um lugar pra ir na loucura, sabe, aham, vamos aproveitar isso aqui, que é onde tá reunido, né, um tanto de gente de, sei lá, de origens diferentes, mitológicas diferentes, vamos ver o que que dá, só que aí, né, fica concentrado nessa disputa entre o Thor e o Zeus, fanfarrão, e, o raio dele, por favor, ridículo, ridículo, quando a Valkyria tá carregando, assim, lá na hora de lutar também, não tem, é como se fosse uma espada qualquer, falei, ué, não, não tem muito uso também, não faz sentido as coisas, é, passaram por aquilo tudo, pra poder pegar essa arma, sabe, esse raio, e aí chega lá, é só mais uma coisa, assim, nem faz tanta diferença, assim, ah, e eu reparei também que, ali no final, na última cena, né, no último plano, que tá o Thor e a menininha, que é filha do Chris Hemsworth, né, a que faz o amor, né, amor e trovão, acaba que são os dois, né, ela tá carregando o martelo, e ele é o machado, né, e com uma facilidade, que fica muito nítido, assim, que aquilo ali é leve, porque de verdade é leve, sabe, o objeto de cena é leve, eu acho que isso... E não porque ela é forte, né, é, isso deve ter a ver também com essa proposta da paródia, sabe, porque ficou muito assim, nossa, sabe, não dá a sensação nenhuma de que é uma arma mesmo, tem uma hora também que o Thor pega o martelo, que você vê, assim, nossa, é bem diferente dos outros filmes, que ele pegava, tinha até um efeito sonoro, né, que dava a impressão, assim, de que aquilo ali é pesado, e que ele consegue carregar, porque ele tem... Tem uma energia própria, assim, né, É, ele tem essa... O... A... Ele é digno, né, de levantar o martelo, e... Mas, ao mesmo tempo, você sente que aquilo ali é uma coisa pesada, né, que não é tão fácil, mas ali o Thor tem a hora que ele pega, assim, fica um negócio assim, cara, isso parece que é o martelo de plástico que vende na loja da esquina, sabe, então, eu acho que talvez tenha a ver, talvez seja proposital mesmo do diretor, já que tá fazendo tudo essa bobagem toda, né, então vamos escancarar. E a espada? A espada é necro? Como é que é que chamava a espada? Igual o Didi que pegava as pedras de isopor do cenário, sabe, quebrava as coisas, né, comia, mordia o... O cassetete, né, os pedais de madeira. Ótima lembrança. Parece isso. Mas, sabe... Chapoli, Chapoli. é. Isso eu tô supondo, né, que é uma proposta, assim, e por mais que seja isso mesmo, que ele quis fazer um filme pra não ser levado a sério, pra zoar mesmo, porque a Marvel tem se levado a sério demais, então vamos fazer um filme que é só zoação, sabe, não me... não me... não me entra como uma proposta, assim, de... de crítica ou de subverter a linguagem mesmo, sabe, parece que ele quis só fazer uma comédia pastelão mesmo, um besterol. e que não tá fazendo sentido pra história do personagem, né. Ele leva a sério esse tipo de humor, sabe, não é uma coisa, assim, que é pra criticar... E como o René falou também, não dá pra querer fazer isso e ao mesmo tempo trazer essas discussões, tentar trazer essas discussões aí, e colocar as coisas no meio de... né, da mortalidade, do câncer, da questão das divindades, não dá. Você tem que escolher um caminho, assim. A impressão que dá é que ele foi... É uma tentativa, o filme... Vamos tentar fazer isso aqui, e aí... não rolou, não... deu liga. Mas o René falou que parece que a fase 4 da Marvel tá uma bagunça, eu concordo também. A sensação que dá, eu até li uma... uma crítica... Não me lembro se foi no IndieWire ou no Variety que o crítico tava apontando esse problema de que o universo Marvel tá sem um propósito depois do fechamento do arco do Guerra Infinita, né, e Ultimato. Porque... O arco dos Vingadores, né, porque a gente não teve outro filme dos Vingadores depois daqueles. Mas, quando você observa as próprias cenas pós-créditos dos filmes, esses últimos filmes da Marvel, dá essa sensação mesmo de que tá tudo solto. porque o que acontecia antes é que as cenas pós-créditos, elas indicavam o que aconteceria nos filmes seguintes. Ia apresentando o Thanos, né, você ia vendo que ele tava construindo um exército, que ele tava se preparando pra poder invadir a Terra, né, e tinha um plano ali por trás. Agora, toda cena pós-créditos, eles introduzem um personagem novo que a maioria das pessoas não faz ideia de quem seja, só os fãs que conhecem mesmo, assim, os quadrinhos, porque são personagens, né, mais de cada herói ali mesmo. Aqui no Thor, Amor e Trovão, é o Hércules, né, que pelo que eu li, aí o René pode confirmar pra gente, é um personagem que inicia como um inimigo, um adversário Thor, depois os dois formam uma parceria. E aí dá essa impressão, sabe, de que quem a gente viu lá no Eternos, né, até o Blade, eles apresentam lá, depois no, da Viúva Negra, depois no outro, do Shang-Chi, depois no, enfim, cada, nas séries também, né, tem Cavaleiro da Lua agora, aí tá assim, tem um monte de personagens, um monte de gente que você não sabe por que que eles estão sendo apresentados direito, porque as histórias terminam, mas não terminam, você não sabe o quanto que eles vão se encontrar, se vai ter outro grupo, se não vai, o que que uma coisa tá influenciando na outra, ao mesmo tempo a Marvel fica forçando as pessoas a ver tudo pra poder entender referências de que acontece ali, de repercute ali, mas tá uma bagunça mesmo. O que que você acha, René? Concordo. Parece que na, desde a primeira fase lá, você tinha as cenas pós-créditos, parece que elas funcionavam no sentido de fechamento, né, então, vai fechar um grupo, vai formar os Vingadores, tem as Joias do Infinito, sabe assim, as coisas iam, tinha um ponto pras coisas que estão indo, agora parece que a ideia é abrir, vai expandindo, vai cada coisa pra um lado, e você não sabe qual que é o sentido pra onde que isso tá caminhando, então, é isso, o Hércules, ele é, é um, eles são inimigos, não é exatamente, ele não seria exatamente um vilão do Thor, assim, eles começam, é isso mesmo, começam brigando, depois ele vira um herói, é um dos heróis da Marvel também, e tem umas, e eles vão ter umas disputas assim, de quem bebe mais, umas coisas assim, sabe, tipo quem, queda de braço, sei lá, e, enfim, o que tem a ver com esse humor do Taika? Eu consigo imaginar o Taika Waititi filmando essas disputas. Pois é, então, é isso, pelo menos, então, que deixem o Taika fazer com toda liberdade, né, assim, o Thor, o Thor é um personagem que tem um panteão de gente bizarra e situações ridículas que dá pra aproveitar como paródia mesmo, né, ao invés de pegar os momentos, tipo assim, mais dramáticos da história do personagem, fazer paródia com isso, aproveita o que que ele já tem de surreal, de ridículo, de bizarro, que tem muita coisa e que é legal também, então, né, e fazer comédia com isso, igual o James Gunn faz com Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, né, e não pegar aquelas coisas que estão, porque não funciona, né, isso que a gente tá comentando, parece que no caso, que não encaixa. E eu tava pegando aqui a lista do que que, na Comic Con de San Diego de 2019, a Marvel anunciou o que que seria a fase 4. Terminaria, então, com o Thor, Amor e Trovão, mas eu acho que não, porque eles não anunciaram. Inclusive, não tem o Miss Marvel que tá no ar agora, no Disney Plus, que tava previsto aqui. Mas é isso, é Viúva Negra, que é um, essa passa antes, ela não leva a história pra frente, é Paz do Invernal, que é a série, Eternos, Shang-Chi, WandaVision, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, Locke, What If, Gavião Arqueira e Thor, Amor e Trovão. Isso era a fase 4 anunciada em 2019. Quando você olha, assim, eles não conversam, nenhum desses, eles conversam entre si. De jeito nenhum. As coisas estão, mesmo quando você pensa em Locke, que é multiverso, Locke não conversa com o Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, né, é tudo muito doido. É, parece que eles tiraram férias, né, vão deixar a máquina ligada aqui, funcionando, mas vamos tirar férias de pensar no que vai ser mais adiante. Mas é uma perda de tempo e de dinheiro, né, sei lá. Não é de perda porque eles estão enchendo os cofres. O filme, por pior que ele seja, na estreia ele já vai se pagar. Depois é que a gente vê, né, como que se sustenta. Mas eles podem, né, isso que é tudo, tanto sucesso que os filmes da Marvel já somaram aí nos cofres da Disney e da Marvel nos últimos anos, eles podem, né, fazer uma bobagem dessa e não vai arriscar em nada, né, a reputação da franquia. Gente, Hércules, sabe qual é a minha referência? O desenho da Disney. Não. O que? Kevin Soar. Exatamente. Série dos anos 90. Que eu gostava também da Xena, Princesa Guerreira, amava a Xena. Então eram séries irmãs. Essa é a minha principal referência de Hércules. Tem um, aliás, assim, só lembrando que uma curiosidade também de se falar da filha do Chris Hemsworth, parece que as crianças todas que tem ali, elas são filhas da galera, né, assim, tem filho do Christian Bale, filho da Matroport, uma do Taika, aquelas crianças. Sim, isso também, tá todo mundo ali no exército, todos são filhos da galera, assim. Tem alguma coisa também, assim, aquelas aparições do Thor pras crianças, ali é muito, assim, parece que as crianças são mais inteligentes que o Thor, sabe, é muito esquisito, é como se mudasse a personalidade dele totalmente do que tinha sido estabelecido até então. É, acho que o golpe foi grande ali, que ele sofreu, né, do Thanos. É. Tem uma coisa que eu tenho sentido muita falta, assim, nessas, que a Marvel tá virando essa coisa, os heróis, né, e é meio isso, assim, né, que comercialmente eles pensam assim, ah, tem que entregar um filme que seja alguma coisa mais espetacular do que o anterior, né, e você vai crescendo, vai crescendo, depois do Ultimato, Guerra Infinita, é meio difícil superar. Mas, é, tem uma, uma minissérie que é uma das minhas preferidas, chama Marvels, que é o ponto de vista de um jornalista acompanhando os heróis da Marvel, ele meio que conta a história do universo Marvel, mas do ponto de vista mais realista, de um jornalista que tá vendo as coisas acontecer ao redor dele. Legal. Aí tem um que ele, é, é até um que trata da morte da Gwen Stacy, mas que ele fala de um momento lá, super bonito, que os, os, o Namor invade, Nova York e tal, e aí tem uma passagem que é super famosa, assim, nos quadrinhos comunistas, que ele fala assim, ah, eles chamam de maravilhas, lá no Marvels, eles chamam de maravilhas os heróis. Ah, a gente, alguns criticam os heróis, outros, não sei o que, falam isso e aquilo, mas a gente se esquece dos principais, do porquê que eles estão aqui. Os heróis estão aqui pra salvar os inocentes. Isso, assim, é o cerne do que é o super herói. E ficou tão grandioso que são coisas muito cósmicas, muito grandes, e não tem, assim, sabe, o super-homem salvando a pessoa que tá caindo do prédio, entendeu? Assim, eu sinto falta um pouco disso, assim, do Thor sendo um deus, ele é o deus do trovão, um lugar que tá com seca, ele chegar e bater e chover lá, e aquilo salvar as pessoas. A gente ter, sabe aquela história, assim, que a seleção brasileira não joga mais perto do torcedor brasileiro, em época de Copa do Mundo, e aí você não tem relação mais com elas, eu acho que falta um pouco isso, assim, trazer esses heróis, mais da gente sentir de novo, assim, os heróis estão aqui pra salvar os inocentes, e até pra esse filme seria muito importante, porque a gente precisa entender o Thor como um deus, pro Gor querer matar os deuses, e querer matar o Thor também, mas você não tem isso, assim, você tem pessoas muito poderosas lutando contra pessoas muito poderosas, e é claro que, num sentido geral, tá isso, assim, eles estão lutando porque se o universo explodir, se acabar o planeta, inocentes vão morrer, mas eu acho que falta um pouco trazer mais de novo, um pouco mais pro chão, sabe, pra gente sentir um pouco aquilo do, sei lá, o Capitão América salvando as pessoas lá no meio do Primeiro Vingadores, enfim, algumas coisas assim, porque eles vão virando uma coisa tão grande, tão grande, que viram um espetáculo de luta e briga e efeito especial e explosão de um lado pro outro, que a gente nem sabe o que que tá valendo aquilo, assim, parece um Ultimate Fighter de seres poderosos, e você não tem mais elemento dramático, você não tem mais nenhum tipo de retorno emocional com aquilo, você começa a deixar de admirar esses heróis, como, nossa, que legal, assim, como que eles salvam as pessoas, e não, tá virando uma coisa muito pessoal, assim, o Thor se sacrifica pra salvar uma mulher que ele gosta, e não uma coisa maior que ele, enfim, as coisas começam a ficar tão grandes que elas vão perdendo o sentido básico do que que é o herói, e eu acho que, acho que talvez esse seja um dos principais erros dessa fase 4 da Marvel, assim, cresceu demais e perdeu o sentido do que que faz um super-herói Marvel ser um super-herói Marvel. Perfeito, concordo 100%, Renê, também sinto falta disso, e sinto falta também dessa ligação, né, que a gente tá comentando aqui, que os filmes têm falhado em promover, porque a gente falava lá no podcast sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que esse conceito do multiverso poderia ser aí o The Next Big Thing, né, da franquia, e aqui isso passa totalmente longe, eu até imaginava que fosse ser utilizado de A Poderosa Thor ser uma personagem do multiverso, né, igual tem lá Capitã Carter, eu tava imaginando que fosse ser algo nesse sentido, mas não é, e depois também durante o filme não tem nenhum momento em que o multiverso é evocado, né, ou que a gente pode imaginar que isso vai ser usado. Não sei se no próximo filme da franquia, que é o Pantera Negra 2, se vai ter alguma coisa, né, porque eles têm que lidar com a ausência do Chadwick Boseman, que era o protagonista, eles já falaram que ninguém vai substituir o ator, né, pro personagem continuar. Será que vai ter alguma coisa de multiverso ali? Não sei, né, o filme tá pra sair aí, a gente vai descobrir em breve, mas a gente fica aí no ar, sem saber direito o que vai acontecer. Vai ter agora, em julho, a Comic Con, a Marvel já confirmou presença, talvez sejam feitos alguns anúncios pra amarrar isso aí e a gente ter um norte, né, do que esperar aí pro futuro. Mas, no momento, tá essa bagunça mesmo e acho que bastava só o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A fase 4 podia ser só esse filme. Quando você pensa no... Tô me lembrando aqui do... Do Disney Plus, é ainda mais, assim, porque aí no Cavaleiro da Lua cria uma nova mitologia pra outra coisa. Aí no Miss Marvel agora tem outros vilões de uma outra dimensão que não tem a ver com Multiverso, que é uma outra coisa. Você pensa assim, vai... Gente... É, gente, choose your weapons. Eu vou fazer isso, eu vou seguir com os personagens que eu gosto. Gosto de Doutor Estranho, vou ficar aqui... Eu espero que eles não façam aquilo de... Olha, você só vai entender esse filme Doutor Estranho se você ver, sei lá, Miss Marvel, se você ver não sei o que, espero que eles não façam muito isso, porque aí não dá pra seguir. Mas já tá desse jeito. Não, mas é... É, não, eu entendo. Me perguntaram lá na rádio de filmes da Marvel, né, assim, como é que tá, que a pessoa nunca tinha visto nenhum. Nenhum? Assim, é difícil, assim, recomendar os melhores, porque você pode ficar sem... sem entender algumas coisas, entendeu? Então... É, talvez... Ah, tem alguns ali que dá pra ver, né? Tem. Dá pra você eliminar alguns, né, desses 10 anos aí, iniciais da franquia, até chegar no Guerra Infinita Ultimato. Mas não dá simplesmente pra você partir de um ali do meio e já ir pra outro. É, não, não. Mas eu falo assim, por exemplo, agora que tá essa bagunça e que são muitas aberturas, como o Renê tava falando, né, que essas cenas pós-créditos, elas não tão fechando as coisas, elas estão abrindo pra outras possibilidades. E são muitas. Se for pegar cada personagem novo que a gente viu nessas cenas pós-créditos, o que que vai render, entendeu? Sei lá, eu não quero ter que me atrelar a tanta trama Marvel assim mais, sabe? Eu acho que o que construíram é, assim, grandioso. A gente tem que reconhecer, né, todo esse universo, toda a história ali que fizeram. Foi muito bem... Foi uma narrativa muito bem construída, assim. Mas eu não quero passar tanto tempo da minha vida ligada a esse monopólio, sabe, assim, nesse sentido de ficar só com esses personagens durante tanto tempo. Porque são muitas histórias, tanto no cinema quanto na série, entende? Eu fico assim, caramba, mas aí agora eu não acabei essa aqui. Eu ainda tenho que continuar ali, depois ir pra essa, depois ir pra essa. Então, por isso que eu tô pensando que na minha trajetória agora eu vou escolher apenas os meus personagens favoritos, entendeu? E eu fiquei aqui lembrando do Thor fazendo espacate. Isso foi uma surpresa pra mim, porque a gente gravou recentemente o podcast sobre o grande dragão branco, né, e a referência maior de espacate é o Van Damme, né, gente? Aí na hora que eu vi o Thor lutando e fazendo espacate, eu falei, caramba, essa aí eu ri. Essa eu ri. Essa piada eu ri. E pensando também nessa coisa de representatividade feminina e tal, e de outras representatividades, acho legal de chamar atenção pra o fato de que não são personagens que estão apenas atreladas a homens, assim, como pares românticos, né? Inclusive, enquanto elas estão conversando, elas conversam sobre outras coisas, né? É um filme que passa naquele teste, o teste de Bechtel, que define isso, assim, que o filme tenha pelo menos duas personagens com nome e que elas conversem, que a conversa não seja sobre um homem, né? Então tem isso. E pensando também nessa coisa do medo que eles têm de tocar no assunto LGBT, né? É sempre uma coisinha assim, sabe, muito sutil e tal, pra dar um aceno. E eu me lembrei do Ceres Miranda, né? Que é nosso ouvinte, ele acompanha o nosso trabalho. E aí ele fala o quanto que isso incomoda, assim. Toda vez que chega um filme, é sempre algo, sabe, uma linha de diálogo, uma coisinha que dá um aceno. E aqui a gente vê a personagem da Valkyria, né? Finalmente, assim, assumindo, mas também é bem, assim, de uma maneira de leve. E na representação daquele personagem que é o amigo do Thor, que eu esqueci o nome, o... Korg. O Korg, né? O Korg, ele é dublado pelo... Pelo Taika. É. Ele é dublado pelo próprio Taika. E aí, ele é um personagem que não tem uma figura humana, sabe? Então, é meio confortável, né? Pra Disney, pra Marvel, colocar esse personagem que não tem uma figura humana com um par, né? Que seja um outro homem também, assim. Então, eu fico pensando, é muito passinhos, passinhos muito lentos ainda, sabe? É. É levantar uma bandeira, né? Mas não declarar de fato, né? O que significa essa bandeira, né? Não declarar o apoio. É. Porque quando você vê... Vai deixando, assim, alguns acenos mesmo. É. Na própria Disney Plus, agora no mês de junho, né? Que é o mês do Orgulho Internacional LGBTQIA+, eles colocaram lá um banner, assim, de filmes e séries que estão inseridos nessa campanha, né? De valorização da diversidade. Mas era só, assim, mês do orgulho. Não era... Não colocava mês do orgulho LGBTQ, sabe? Eles suprimiam a sigla. E também não colocavam as cores do arco-íris também, não. É. Então, fica uma coisa, assim, é só pra usar como marketing, sabe? Estamos atentos, né? Não pode... Olha, a gente tá fazendo isso, mas a gente não pode incomodar os outros que são homofóbicos. Aliás, LGBTQIA+, fóbicos. É. Então, a gente vai com cuidadinho. Complicado. Complicado. Renê, quer fazer mais algumas considerações? Tem algo mais pra criticar ou elogiar? Eu vou fazer um... Mais uma crítica, mas vou fazer um elogio, um só. Tá. Mas mais uma crítica, que é isso que vocês tocaram. Eu achei insuportável esse personagem do Taika mesmo. E eu gostava dele no outro. Mas eu acho que não sei se for o ego do Taika, acho que além da conta, ele fala, ele aparece o tempo todo, e depois tem só o rosto dele, que sobra, né? E ele continua lá. Ah, é, teve isso. É ele que narra também, não é? Ele é o narrador. É, que fica contando a história e tal. Aliás, isso dele narrar, tem até um momento que tem um resumão do relacionamento do Tori e da Jane Foster, né? Que parece um esquete, assim, de Saturday Night Live, até. Aham. Eu até, assim, lembrei disso agora. Me parece que eles já estão tendo essa preocupação de... de ter uma nova geração que vai começar a assistir agora, e eles não estão contando que as pessoas vão ver 20 filmes anteriores. Então, me parece que esse filme já pensado, assim, dá pra começar a assistir desse daqui. A gente faz um resuminho da vida do Thor e do que que é, e você vê a partir desse. Me parece que começaram a ter esse tipo de preocupação, porque ele relembra, é um filme que relembra realmente todos os pontos importantes ali dos filmes anteriores, né? Pra quem não viu. E o elogio, que é o que eu mais gostei, foi do martelo. Eu gostei muito de terem usado o martelo quebrado, e ele se dividir, e os pedaços vão atingindo todo mundo, volta, forma o martelo de novo. Isso eu achei bem legal. É verdade. Gostei também. Mas aí depois vão e põem o martelo todo pintadinho, cheio de coisinha, que a menina, no final, leva ele. Eu fico assim, ah... É, porque ele adicionou... Eu fico pensando que já não é mais pra mim esses filmes, se eu virei um pé de chato, sei lá. Ah, você fala do desenho que ela faz? Ah, tá. Na hora que eu lembrei que ele adicionou, quando ele se junta ali no final, aí tem um pouco da espada, né? Que vai junto. Ah, é. Uns estilhaços da espada vão junto, assim. Tipo, eu até achei que isso fosse dar alguma coisa, mas no filme ali não deu não. Talvez dê pra essa menina. A espada... É, porque ela é filha do... Do gore. É, como é que chama a espada? Necro... Necroespada. É necroespada. 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 Isso. Então, um pedacinho dela eu vi que foi... Foi pra... Pro martelo, assim. O final do... Eu não vou dar os spoilers, mas o final da saga parece um pouco, assim. Ela usa o martelo misturado pra se juntar uma outra coisa e tal. E tem a ver um pouco também com a última cena pós-credo, que me pareceu, né? Que ela... Aparece a Natalie Portman lá e o Idris Elba, né? Também no Valhalla. É. Me pareceu uma coisa do tipo congelar o Han Solo, porque o George Lucas não sabia se o Harrison Ford ia voltar pro Retorno de Jedi, né? Parece uma coisa assim. Pararam um caminhão de dinheiro na porta da Natalie Portman, descarregaram, ela aceitou fazer mais um filme, mas ela não tem contrato pra mais nenhum, mas então ela pode não voltar ou pode voltar ressuscitada no futuro, alguma coisa assim. Parece que resolveram deixar uma portinha aberta ali pra possibilidade da Jane Foster voltar. Mas enfim. É, e que aí vira essa coisa, né? De, tipo, ninguém morre. Agora tem um lugar pra onde eles vão e... beleza. Eu fico imaginando, assim... Mas isso até faz sentido na trama, né? Depois que o Thanos estalou o dedo, muita gente foi parar lá em Valhalla e depois voltaram com todo mundo. Era melhor esterificado lá, não? É. Aí podia ter toda uma série espaçada no Valhalla, que é quando a Valhalla já tava lá acostumada com aquele tanto de gente e aí como que a economia, a situação acabou, porque as pessoas voltaram quando o Hulk estalou de volta e ressuscitou todo mundo. Boa, boa. Ô Marvel. Mas outro que foi pra Valhalla foi o... contrata a gente pra escrever os roteiros aí. Mas outro que foi pra Valhalla foi o Homem do Norte, né? Então também... O crossover. Dá pra fazer crossovers. É. Mas, não, o que eu ia dizer e finalizar é só porque essa cena, né, de ela indo pra Valhalla é uma bela cena também, assim. Quando ela se transforma naqueles brilhinhos, né, tipo, ali você já começa a entender porque é esse lugar de reconhecimento de uma guerreira que morreu em batalha, né? Então, aí você... Você faz essa ligação, né? Ela realmente... Ela morreu em batalha e tá merecendo esse lugar ali que é um... Parece que é um bom lugar, né? Exato. Aí, assim, é legal, mas é aquele problema que a gente tá falando do filme, né? Essa explicação, ela tá numa cena que era pra ser... Pra valorizar ainda mais isso que é lá com a Lady Sif, né? Uhum. Que o Thor faz piadinha, assim. Ela fala assim, ah, eu vou morrer que eu vou para Valhalla. Ele fala assim, não, mas você tem que morrer na batalha, não aqui. Talvez seu braço foi para Valhalla. Nossa. Então, assim, aquilo tá ali pra fazer esse sentido no final, né? Pra gente entender o que aconteceu com a Jane Foster. Mas se custava nesse momento só ali ser sério a conversa, né? Sem ter uma piadinha. É, só faltou mostrar o braço da mulher lá. É. E não receber a Jane. É. Nossa. Ah, não. Se tivesse isso... Não, convide que no futuro volta a Jane Foster lá do Valhalla entregando o braço pra... É. Meu Deus. Gente, vamos encerrar então aqui. Renê, valeu demais, cara, pela participação mais uma vez, pela conversa aqui. Sempre é ótimo falar de quadrinhos, o universo e tudo mais com você. Valeu. É, pois é. Eu fico... Hoje, gente, é bom também que a gente pode reclamar de barriga cheia porque que dia na minha vida lá, adolescente, eu ia imaginar que eu iria estar falando sobre o quarto filme do Thor no cinema. Então, enfim, a gente reclama, mas é muito legal pensar que um tanto de coisas personagens que eu nunca imaginei que iria ver numa tela de cinema, iria chegar um dia. E, enfim, eu acho que faz parte, assim, a Marvel tem sempre altos e baixos, eu acho que essa fase 4, pelo menos até o momento, ela é a pior mesmo, tem muito mais baixos do que altos, se é que tem altos. Mas, enfim, vamos ver e torcer para que os próximos filmes sejam melhores, que eles se organizem e acertem o passo. Valeu demais pela conversa mais uma vez. Valeu, valeu muito. Muito obrigado a você também que nos acompanhou, que esteve aqui na nossa audiência, você que nos apoia, muito, muito obrigado por estar conosco, você que ainda não faz parte do Cineclube, reforçamos aqui o convite para você conhecer o nosso projeto, entre lá em cinematório.com.br. E, para a gente encerrar de uma maneira mais agradável, eu vou fazer uma recomendação. A gente iniciou o podcast com Guns N' Roses, mas vamos terminar com o Gilberto Gil, super-homem a canção e eu sugiro que vocês escutem a música olhando para essas imagens maravilhosas do telescópio James Webb, mostrando o universo, a galáxia, a formação das estrelas, imagens espetaculares que, com essa canção, acho que vão fazer uma boa companhia. Que lindo. Beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter que nada. Minha porção, mulher, que até então se resguardara é a porção melhor que trago em mim agora. é que me faz viver quem dera pudesse todo homem compreender, sem compreender, oh, mãe, quem dera ser o verão o apogeu da primavera só por ela só por ela ser quem sai quem sai o super-homem venha nos restituir a glória mudando com Deus o curso da história por causa da mulher que muda que muda um o que muda é a porção que muda muda ocorna Deus sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história Mudando com Deus o curso da história Mudando com Deus o curso da história